É fera lá, correu de mim, porque eu sou mais fera do que ele. Aqui é onde eu desço, tem dia, eu faço aqui de cima. Aí tá o senhor Sansano, que veio aqui na porta pra me receber. Tô tremendo demais. Tá, quer dizer que aí passa na televisão, vê? É, tem a gente que passa na televisão aí, dá pra ver, é direitinho. Chamou os marimbones. Espera o que aí, já tá falando. Tá, vou deixar. Falar alô pra mamãe dele. O quê? Alô. Pra que falar alô? Olá então. Ah. Olá. Ficou parecendo a princesa. Ai, meu Deus do céu. Não chega. Chega não. Você quer parar? Uh-uh. Eu vou sair da sala, deixa eu te deixar com só os encantados, Verônica. Ai. Meu amor, tá aqui. Dá ela aqui.